Deixa eu tocar nessa graça aqui só, pra ver o que que tem aqui. Pô, era a Monfire que eu tinha, vamos ir do lado aqui. Guerreiro bastardo! Você de novo, velho! Cadê o mesmo, cara? A primeira speed briga não acabou muito bem pra você, não, mano. Ah, o meu amiguinho voltou, pelo visto. Cavaleiro Krimzol voltou, velho. Mas agora é só um. E ele é mais fraco que o outro lado que eu tava brigando. O dano dele tá muito menor, velho. Você fica o outro com mais baixa, com mais defesa também. Dá pra carregar, milagre? Foggers! Foggers! Minha vida foi por um fio! Não, não. Isso. Obrigado, mesinha. Você salvou a minha vida! Quer dizer, mais um mês, porque agora eu tô preso aqui. E aí, cara? Tchau, tchau. Tô louco, o rabo dele é mais dois tamanhos Rabão, hein Ai, que bagunça essa arena, meu deus Coi, coi, coi Eu tenho um plano, eu tenho um plano O assassino não perderá por esperar por essa É um movimento de um QI tão alto que eu não vou nem revelar na live Pra vocês pensarem O que que eu pensei aí, vocês nunca vão acertar Eu tenho um plano infalível com tática de Demon's Soul Observem Será que eu pensei morrer? Pode ser? Eu tenho um plano infalível Primeiramente vamos aumentar as defesas Vamos aumentar a regeneração de vida Vamos encher a nossa mana E vamos chamar o boss de Demon's Souls A falange E agora a falange me protegerá do boss Falange Falange unidos Unidos Falange 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 unidos Falange unidos Falange Os bichos tem map hack velho, foda-se, foda-se, vambora É melhor do que eu tava esperando Esportando, ah caralho, formação de escudo Falhou, falhou, retreat Tá preso aí, migo? Você é patético Esportanos! Esporta! Eu falei, mano Tática infalível Ninguém nunca antes usou essa tática nesse jogo Eu tenho certeza Vai, Sifo, o cara é muito jogador O cara é muito jogador, não tem condições É ele, zang-jão gameplay Puro entretenimento Vamos ver o que nos aguarda De novo, você? É ele, zang-jão gameplay 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 Vamos lá. Tranquilo. Agora sim. Não. 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 Lembrava desse ataque. Eu realmente tenho que sair no soco desse cara? Eu tenho que matar ele. Quando. É. 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 Eu não vou esquecer de novo meu apetite, meu descanso, então, por favor, Enfim, o que eu faço agora? Eu entrego para ele? Eu ainda tenho que entregar para ele as raízes? Ele não está muito afim de pegar não. Ele está pedindo para tirar meu apetite. Acho que já era as raízes, mano. Dá uma cura em você, amigo, para você ficar bem. Nem afetou. Que bom que você já reconstruiu o lugar, amigo. Meu descanso. Meu descanso. Meu descanso. Não deveria ser atuado pela mão do homem. Eu lhe darei. Minha causa. Me alimenta. Mais. Tem mais um negócio desse? Não. Não, não. Eu lhe disse do guardião do túmulo. Ai meu sol agora, cadê meu sol? Onde a gente se deu? É, super duplo Chazam! Agora tá full buff aqui, velho Cadê esse corno? É aquele ali, ó Não, não é você não, é o outro Esse daqui Falei o corno Ele é bem de boinha, parece Tá boa, calma Calma que ele ficou puto Eita, ficou puto de verdade Ai E esse daqui Fracassado Fracassado Lesma invocador de espírito Não vai invocar nada não Cadê a lesma? Não vai com gente Não vai desistir Não vai ficar com um Não vai ficar com defensa Como é que você tem que invocar o boss que eu acho mais chato? E aí que eu ganho por ter matado essa criatura ali? Tá, eles mandem nó Reduz o dano e o impacto de disparos na cabeça Tá Acho que não, porque aqui é o boss, ao que tudo indica Cristalino lança, cristalino blá 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 Vamo lá Vamo Golden Parry então Patético, sai daqui Beyblade E aí É Isso é o homem, seu amigo já foi Vai soltar Beyblade aí Bala 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 Se eu vi ele já foi O cara é o Kung Lao, mano. Ele joga o escudo que nem o chapéu do Kung Lao. Para de rodar, porra! A casa Marais está arruinada. Apenas desertos por se apaixonar por aquela arpia decepada. Não é surpresa que aquele cretino tenha tomado o castelo de nossa preciosa espada. Quem é o cretino? Recuperarei a espada. Vamos ver quem que é o Comédia. Você que roubou a espada, Elemer dos Espinhos. Aaaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaah, eu não tenho medo de sair. Aaaaaaaaah né? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Olha lá, não pega! 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 O plano é matar ele e não morrer Não pega! 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 Não pegou! Não pega! Não pega! Não pega! e aí a companhia de Ellen o que Agora dá pra ver legal hein O cara é muito pica, não tem como não A Melina quer falar comigo, fala aí Melina Torrent, por favor continue a lhe dar sua ajuda, até o final Claramente né, fogo Acho que vai demorar um pouco isso Ok, vamos matar esse cara agora Nossa senhora Nem lembrava de você amiguinho Acho que não é possível te matar Acho que nem chega a ter idade talvez Ah não é possível não Não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível A menina O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que faz mais sentido jogar de clérigo O que é isso? 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 Nós dois apontando para a árvore O que é isso? 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 Por favor, eu vou falar para você continuar. Continua suas reflexões, seus rítmos. Eu tenho que ser o que recordar. O que é isso? O que é isso? O deus, o coração da ordem do Red, está em frente aos nossos olhos. Por que essas calmas podem vir para você agora? Nós estávamos no bem cuspiro. O cara está mandando um IMC ali, velho. Sobre máscara de ouro O que é o personagem mais doido é? O que é o personagem mais doido é? O personagem mais doido é? A gente está repetindo como o personagem mais doido é? Quem é o personagem mais doido é? O personagem mais doido é? O personagem mais doido é? Árvore Para tentar falar nada Árvore Amigo adiante Mas se é amigo eu não sei Mas que é de veras muito estranho Dois cavalos Dois cavalos Bicho de cavalinho Ele morreu Dois cavalos Dois cavalos Achei que saiu dali pra aguentar um penhaço por trás Achei que saiu dali pra aguentar um penhaço por trás Achei que saiu dali pra aguentar um penhaço por trás Achei que saiu dali pra aguentar um penhaço por trás Pompendinou-se no arco Achei que saiu de um penhaço por trás Achei que saiu dali pra aguentar um penhaço por trás Achei que saiu dali pra aguentar um penhaço por trás Parece que tá pegado E aí a dor parece que morreu E aí 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 70.000 Aquela estátua claramente é ele, é a única diferente Será que é essa mensagem aqui atrás? Ah sei lá, vou usar aqui O rei Hadagun na verdade não é Hadagun É a rainha Marika Hadagun é Marika É o menino é o menino, famoso É claro que a galera não fez a quest Oh, era você? Sim, o Máscara ainda desistiu E depois de vir todo esse caminho Por que agora? De todos os tempos? Quem exatamente o que o Máscara Sua dedo, mas o... Por que estávamos no... Quem exatamente o que o Máscara Mas o... Dizendo a ele que Hadagun é Marika Dizendo a ele que Hadagun é Marika Totalidade da Ordem Á... Ah não Eu aprendi a forma máxima Ninguém agora pode me parar Ninguém agora pode me parar Eu sei fazer te pose Eu sei fazer te pose Veja essa postura árvore Que tema por sua vida Mentira, eu não vou te tacar fogo não Eu acho Não sei O que na terra você fez com o Máscara? Bem, não que eu estou compreendendo O dedo do Máscara muda de novo Resumindo essa cogitação Mais do que boa para mim Eu não tenho as palavras para te agradecer Então eu gostaria de passar isso a você em vez Uma olhada no coração da Ordem A Ordem do Máscara Documentada por... Você realmente Você não me deu nada Para pensar que Hadagun Era Marika ela própria Ou pelo menos Assim é tudo que eu posso interpretar Desde o ritmo e o cálculo de sua figura Como é uma coisa mesmo Era possível? Eu pergunto Desculpa, eu não consigo compreender Eu mesmo Você tem uma compreensão completa da questão? Oh... Bem... De qualquer forma Eu posso continuar a minha documentação Na verdade, não importa muito Não sei se eu entendo o pensamento do Máscara Ou não Eu sou apenas o seu destino É a minha alma E o seu propósito E o seu propósito Ok, você vai repetir agora? Mais um estudante De verdade Ah, então agora eles vão aparecer para o outro lado Que eu tinha falado E aí galera Só na boa? Ah, bom ver você Eu... Eu não acredito que você veio todo esse caminho Eu... 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 Eu tenho sido acreditado por uma pensada terrível Os ritmos e calculemos do Máscara Meus 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 Eu tenho medo Eu não posso ser Desculpa Mas como isso pode ser? Eu pergunto até mesmo A possibilidade Mas de alguma forma Eu não posso tirar minhas dúvidas sobre o Máscara Meus Eu simplesmente perdí o meu cabeça Mas eu... Se o Máscara fosse verdade Para o Máscara O Máscara Por que ele acha que Ele vai ser Abre o Máscara O Máscara O Máscara O Máscara Eu tenho a minha mente Deixar Desculpa Essas Ficadas Eu quero Eu vou colocar Eu confiar em você Para ser o seu Scrib Ok Ok Você precisa de outra coisa? Finalmente Você quer O Tarnished Quem seria o Senhor? Oh meu Me Por que a longa frente? Eu acho que Você tinha conhecido anteriormente com este vaso Bem Isso é mais infelizante Porque ele é morto Como por sua carne Ele me deu Shabriri Eu espero que você possa fazer sua paz com isso Você está falando Você está a sacrificar algo precioso A vida de uma Pessoa Só que você possa ser Que coisa horrível Para pensar Sua ascendencia Precisa a sua sacrificação Mas como o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor E o Senhor O Senhor O Senhor O caminho Deixar Apenas 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 E E Apenas 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 Seja O Senhor Seja Com as três Fingas O sol Seja Apenas Chosen, tarnished, descend into the depths Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy If you inherit the flame of frenzy Your flesh will serve as kindling And the girl can be spared Setting you on the righteous path of lordship The path of the lord of chaos Burn the earth tree to the ground And incinerate all that divides and distinguishes Ah, may chaos take the world May chaos take the world Chosen, tarnished, don't you? Last Last Vamos lá. 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 E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?